Olá, estou aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, eu vou gravar o hino 280, eu quero dedicar esse hino a todos os meus familiares, amigos, todos vocês, eu quero dizer que amo cada um de vocês e que vocês são muito importantes na minha vida. Eu não me canso de agradecer a Deus por ter me dado uma família tão abençoada, todos vocês, tios, primos, vovó, mãe, pai, irmãos e amigos que são muito importantes na minha vida. Eu quero deixar um recado para vocês também, que por mais que seja difícil o nosso dia a dia, nós nunca devemos parar de lutar, e é o hino que eu vou cantar agora, que lutar devemos todos com fé e com valor. Espero que vocês gostem, vou gravar que senão o vídeo vai ficar muito comprido e vocês vão enjoar, né? Então tá bom. Pregindidos da verdade, podemos belasar, calçados do evangelho, iremos triunfar. De Deus a armadura devemos tomar Para na bênção podermos triunfar Da fé o escudo temos, podemos batalhar Amante e valoroso é sem desanimar Combateremos firmes com celestial amor E tudo venceremos em nome do Senhor De Deus a armadura devemos tomar Para na beleza podermos triunfar Cruízas nós faremos Por Cristo Redentor Vitória alcançaremos Vitória alcançaremos Em nome do Senhor Mostremos as virtudes Do nosso grande Rei Nós somos seus inimigos, guardemos sua lei. De Deus a armadura devemos tomar, para na beleza podermos triunfar. Espero que tenham gostado. Um beijo.